A jornada da Joia Sementes, em seus 20 anos, é traduzida em desafios, superação e confiança de seus clientes. Para celebrar, criou-se um selo que define seu perfil de atuação e a sua filosofia de mercado. Com cores que refletem o cuidado em buscar rentabilidade e eficiência aos seus clientes. O dourado está associado aos grandes ideais, à sabedoria e ao conhecimento. Também lugar mais alto de um pódio, a vitória, a consagração e o empenho. Joia Sementes, 20 anos, a esperança de um cultivo próspero todos os dias. Joia Sementes, 20 anos, a esperança de um cultivo próspero todos os dias.